O próximo sábado, dia de finado, será marcado por celebrações e homenagens nos cemitérios da cidade. E nesta época, é tradição familiares enfeitarem os túmulos de seus entes queridos. E nesta semana, aumentou a procura por flores artificiais e também naturais. Aumentou desde segunda-feira, o movimento dobrou, a venda é muito grande, mais para as flores artificiais. Porém, eu vendo também a natural, o crisântemo grande, mas a procura é maior pelos artificiais mesmo. As flores mais procuradas são os crisântemos e as rosas, nas cores brancas e creme. O crisântemo dura bastante e sempre chega bem perto da data, então está sempre novinho. E as artificiais algumas pessoas preferem justamente pela durabilidade? É, pelo calor, a durabilidade, tem gente que prefere. Tem aqueles que optam pelas flores naturais e deixam para comprá-las no dia. Natural eu tenho a partir de 4 reais e artificial a partir de 1 real, que é o galho solto, e 5 reais o arranjo. Já outros preferem as artificiais, devido a durabilidade, como é o caso de Dona Benedita. Pura mais e por causa da dengue, que a gente não pode pôr com água, né? Então a gente acha melhor. Nesta loja, os preços das flores artificiais variam de R$ 2,99 a R$ 22,90. Eu tenho os galhos a partir de R$ 1,15, que vai até R$ 2,99. E eu tenho o buquê, que ele vai de R$ 2,99 a R$ 20,99, que é um buquê maior. Os comerciantes já estão preparados para atender a demanda e muitas lojas funcionarão no dia de finados, no feriado. A dica é não deixar para comprar na última hora, porque terá poucas opções. Vim mais cedo é melhor que dá para escolher, no dia está sempre lotado. Aí vai acabando as cores, as cores vão diminuindo, as brancas são as que saem primeiro. Aí fica difícil porque não tem muita variedade de cor e os modelos também vão diminuindo. Melhor não deixar para a última hora? Melhor não deixar, porque corre o risco de não ter mais.